Aquário Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua fé em suas próprias ideias o torna teimoso, no bom sentido. Alguém iniciará conversas interessantes. O repensar de algumas dúvidas é positivo, mas o cansa mais do que você imaginava. Você oscila entre a melancolia geral e a alegria de viver, para o bem e para o mal. Olhe para o futuro. Você se sentirá em forma e inquieto. Exercitar-se seria o ideal para fortalecer as defesas de seu corpo. Você se orgulhará de como consegue sair de uma situação ruim sem ajuda. Insistir em terminar pequenas tarefas pode deixá-lo exausto. Não exagere. Humor Se conseguir dominar sua impetuosidade e controlar seu frenesi, tudo correrá bem hoje. Tudo mundará muito rapidamente ao seu redor e você será bombardeado com todos os tipos de pedidos. Não diga assim a todos. As coisas estarão muito agitadas hoje. Você terá mil coisas para fazer, mas não se esqueça das coisas mais importantes. Amor Você estará alegre e relaxado, mais leve. É um bom momento para mudar e mergulhar em suas paixões. Resista ao impulso de se apoiar em seu parceiro. Recarregue suas energias para si mesmo. Sua visão do amor está passando por uma mudança. Você entenderá seu parceiro com mais facilidade. Não tire conclusões precipitadas. Agora você tem uma necessidade imensa de se concentrar em sua vida privada e fazer melhorias. Será uma boa ideia reconsiderar sua falsa sensação de segurança atual, que não é mais necessária. Dinheiro Você tolerará melhor os defeitos das outras pessoas porque elas não verão os seus e o ajudarão a encontrar compromissos. Você sabe melhor do que ninguém como se tornar indispensável e encontrar coisas que o beneficiem pessoalmente. Hoje você poderá se sentir satisfeito com os últimos progressos que fizerem seus planos financeiros. Trabalho Você achará difícil se desconectar do trabalho. Não há como impedí-lo. Deixe certas tarefas para amanhã. Hoje é o dia perfeito para refazer seus passos e reavaliar as coisas. Preste atenção aos detalhes em seu trabalho. Hoje você se tornará ainda mais agressivo para atingir suas metas. Sua perseverança valerá a pena. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã.